Está faltando cinta, está faltando chinelo na educação de crianças. Chega de pedagogia do amor. Em todos os grupos de bandidos, há menores de idade. Nas últimas horas, no Rio Grande do Sul, tocaram fogo no altar de uma igreja. Nos últimos dias, no Rio Grande do Sul, mas isso é em todo o Brasil, tocaram fogo numa escola. Infernizam em todos os colégios. Pungam no centro da cidade. Uma guria lá não sei aonde, com 14 anos, tem a foto exposta na rede, pelada. Quem colocou a foto? O namorado com quem ela brigou. Mas por que ela se deixou fotografar pelada? E aí? E aí o seguinte, o outro lá mata a família inteira em São Paulo. O que está faltando? Severidade na educação. Mas não, nós estamos nesta história de pedagogia do amor, a ressocialização. Precisamos tratar o jovem para não traumatizar ele de tal modo que ele possa sim ter uma chance. Mas que chance? Neste país, o que falta é responsabilidade paterna. O camarada que não pode fazer um filho, não deve fazer um filho. Tem que ser proibido legalmente. Mas quem é que vai fazer isso? O vagabundo faz o filho e vai embora. Fica a mulher com mais um na barriga. E é filho e filho e filho, jogados na calçada, dá uma moeda, tio. Mas o dedo é um corretivo. Ninguém está educando. Guri que não presta em sala de aula tem que ser expulso. Expulso? Não. Vai para o gabinete de orientação pedagógica. Vai para onde? Vai para onde? Temos que adotar a disciplina militar dentro das escolas. Militar dentro das escolas. Não é mais possível tolerarmos esta vagabundagem que anda por aí. O guri é arteiro. O guri tem problemas de casa dentro dele, na conduta, em sala de aula. Tem que tomar ritalina. Tem que tomar um remédio porque ele tem déficit de atenção. Déficit de atenção tem outro nome. Falta de interesse. Porque ele tem muito interesse em outras coisas que não deve. Guriazinhas de 12, 13 anos sabem tudo da vida. Guriazinhas de 5 ou 6 são colocadas em passarelas por mães bandidas. Por pais omissos. E depois aos 12, 13, 14, já barrigudas, vão se queixar de quem? Vão reclamar por bispos irresponsáveis da paternidade. Menor de idade tem que levar ferro. Muito ferro. Porque neste país só não estuda e trabalha quem não quer. O resto é vagabundagem. E vagabundagem tem que ser corrigida no ferro. É isso.